Em Nova Iorque, Bolsonaro deu a real para o mundo. População bateu martelo, esquerda foice. Brasil endireitou, nossa bandeira é verde e amarela, o vermelho é página virada, a farra acabou. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é... Amigas e amigos do Sofá de Pobre. 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 ONU 2021, Bolsonaro chegou chegando. Atitudes, postura, discurso totalmente fora do protocolo. Palavras reveladoras indo de encontro à verdade fantasiosa criada pela esquerda sobre o Brasil, até então aceita e não discutida. O afirmado pelo presidente poderia ser encarado como versão de um dos lados de país polarizado, resumido a palavra contra palavra, sem força de repercutir. Poderia, mas não foi, chegou embasado em fatos, números e provas incontestáveis. Por aqui, mídia, foice e martelo esquerda no geral se contorcia em cólicas, pitis e ataques de pelanca, tentando vender imagem distorcida que o presidente fazia o país passar vergonha perante o mundo, quando, na verdade, ele fazia história. Descontraído, amável e irreverente, se comunicava com facilidade apesar da barreira do idioma. Diferenciado, desde os compromissos de estadista líder máximo de uma nação soberana, a inédita iniciativas com força de mudar conceitos e criar novos padrões de comportamento entre líderes mundiais. Que digam os comerciantes de rua felizes com ganhos extras e surpresos com a clientela ilustre. A socialista França, armada até os dentes com munição para arrebentar com a já desgastada credibilidade brasileira, teve de engolir o bote. Alemanha, Inglaterra, Itália, Canadá, Japão e outros países formadores de opinião percebiam que franceses mentiam em seus constantes ataques ao Brasil. O dissimulado governo Biden, em silêncio, apostava no suicídio político, o fracasso absoluto de um despreparado. Entrou calado e saiu mudo, com sorriso amarelado, diante da virada de mesa verde-amarela. No final, a certeza. Nada de novo para quem conhecia Bolsonaro. Ele é imprevisível, na verdade meio maluco, mas bem intencionado e confiável. Brasil voltou à lista de países que valem a pena investir. Não se trata apenas de ilusão ou crendice ideológica. As senos de propostas e início de negociações, no padrão bom para os dois lados, começaram a surgir. A economia interna reagiu positivamente. O B de Bolsonaro associado ao B de Brasil. Não o Brasil caquético, de pires na mão, pronto para se curvar, para ser chamado de legalzinho e se contentando com esmolas. Era um novo Brasil guerreiro, pronto para negociar, ciente de suas obrigações, mas sem abrir mão dos seus direitos. Independente, livre, com força de derrotar um corporativismo de esquerda sanguessuga e devastador. O Brasil de um presidente abraçado pela população, olhando para o hoje, mas já pensando no amanhã, sem utopia, anarquia ou inversão de valores. A construção de uma herança para futuras gerações muito melhor do que a recebida. População em peso nas ruas para mostrar apoio ao seu presidente. Contraste gritante com o vexame de manifestações contrárias. Chamou a atenção a presença de meia dúzia de artistas e intelectuais desempregados socialistas patriotas que abandonaram o país para desfrutarem da qualidade de vida do capitalismo que tanto criticam. Parasitas desmamados e desesperados, após perderem a generosidade de tetas de governos anteriores, sustentadas por leis protecionistas, resumiam o que se tornou a conclusão dominante. Não é uma questão de descobrir quem está falando a verdade e quem está mentindo. Basta comparar. Palavras proferidas pelo presidente Bolsonaro vão deem conto ao que se percebe na realidade das ruas. Esquerda poderia muito menos se ficasse em casa seguindo a propaganda que ela mesmo prega e parasse de pagar micos iguais ao testemunhado em Nova York. Ingênuos comentam sobre uma guerra polarizada entre direita e esquerda acontecendo no país. Bolsonaro mostrou em Nova York que essa guerra não existe. é desnecessária. Esquerda não precisa ser combatida. Ela é mestre na arte de se suicidar. Mas sem insistem em manter a lenda urbana da guerra, falemos então na sua linguagem. Entre mortos e feridos, Bolsonaro conquistou o planeta. Assunto encerrado e ponto final. Tchau.